Música Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança Que anuncia a volta do Senhor Alegre-se porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos Vai alta a noite e vem chegando o dia Música Abram-se os portais em exultação Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar Hoje em sua vida, em seu coração Falta pouco tempo, só um pouco mais Ele previvirá, 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 previvirá Breve Jesus voltará Amém 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 E é sempre muito bom ter a sua companhia É sempre bom contar com sua audiência, com sua amizade Com suas orações É Lembre-se sempre de orar por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei Por todos que integram aqui o Ministério da Novo Tempo Para que nós sigamos cumprindo nossa missão da melhor forma possível Que tudo o que seja feito aqui, glorifique o nome do Senhor E contribua para aproximar você de Deus Para que em Deus você possa encontrar a sua origem, seu propósito e seu destino E eu tenho um presente para você muito especial Que é esta revista Esperança Eu Creio Sim, esta revista apresenta para você e para mim e para todos nós Algumas crenças fundamentais Que nós temos baseadas evidentemente na Palavra de Deus Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática Para todos os cristãos Alguns ensinamentos básicos da Santa Bíblia Estão apresentados aqui nesta revista Eu sei que quando a gente estuda a Bíblia Algumas partes facilmente nós conseguimos compreendê-las Mas outras parece que ficam assim um pouco mais difíceis Essa revista tem como objetivo ajudar você nesse sentido Nesse propósito De levar você a uma compreensão mais profunda De importantes temas bíblicos E não tenha dúvida Ao você estudar e compreender esse material Essa mensagem Uma nova luz vai surgir Para iluminar e orientar os seus caminhos Lhe dando paz, alegria e esperança no Senhor Se você quer a revista É só pedir que a gente lhe manda O site você vê aí Novotempo.com.br Escola Bíblica E temos também o nosso WhatsApp Número 129824444449 Faça contato com a gente E nós vamos enviar a revista diretamente para as suas mãos Para que você possa ser abençoado com esse estudo Revista Esperança Eu Creio E é presente Acredite Não custa absolutamente nada E aí como é que estão as coisas Tudo em paz Na medida do possível, não é? Porque nesse mundo complicado que a gente vive Sempre, como dizem os jovens Sempre rola uma tretazinha ou outra, não é? Sempre aparece uma ou outra dificuldade Mas nem por isso nós nos desanimamos Porque aqueles que conhecem a Deus Que creem na palavra do Senhor E vivem por toda a palavra que procede da boca de Deus Eles sabem de onde vieram Onde estão E para onde vão Problemas existem Mas a nossa esperança está firmada Alicerçada no Senhor E o Quarteto Arópolis do Rei tem música Está pronto para louvar e glorificar a Deus Por seu infinito amor Esse amor que nos consola Que nos comove E que nos direciona Sempre para o bem Ouça agora Arápolis do Rei Que Amor é Esse? Que amor é esse Que do nada me criou Soplou em mim o Espírito E assim me fez viver Que amor é esse Que ao meu lado sempre andou Por onde quer que eu fosse Ajudando-me a vencer Que amor é esse Que amor é esse Que um dia me salvou Do meio dos meus erros Estendeu-me a Sua mão Que amor é esse Que esqueceu o mal que eu fiz Em toda minha vida E me deu o Seu perdão Seu perdão É o amor de Deus Que amor é esse Que transforma o coração Que dá sentido à vida Que redime o pecador Que amor é esse Que concede salvação Justificando o homem Sem contar o que passou Que amor é esse Que nos prometeu voltar Pra dar a vida eterna A quem nele apenas crer Que amor é esse Que amor é esse Que a própria vida deu Deixando a Sua glória Vendo ao mundo pra morrer Pra morrer Oh, sim, eu sei Que amor é esse Vou dizer A quem quiser ouvir Levanta minha voz ao céu O amor maior Que nunca hei de compreender O amor que tudo pode É o amor de Deus Amor maravilhoso É o amor de Deus É esse amor Como está escrito Que nos constrange Nos sensibiliza Nos atrai Nos conquista Felizes são aqueles Que são atraídos Pelo amor de Deus Felizes são aqueles Que têm o coração imerso No amor de Deus Que vivem guiados Atraídos E conquistados Por essa bendita graça Do céu Deus te abençoe Que cada dia mais Você Sinta E experimente Esse doce amor Na sua vida No seu coração Pra que você seja Uma pessoa Verdadeiramente feliz E eu insisto Com você Já pediu a revista Esperança Eu creio Pra ter um conhecimento Mais profundo De algumas verdades Essenciais Da Santa Bíblia Se você ainda não pediu Peça Que a gente vai lhe mandar É presente Você tem aí As informações Pra que você Possa fazer contato Diretamente conosco E receber a revista Gratuitamente Em sua casa Aproveite agora O intervalo Faça o pedido E eu já volto Na sequência Já viu aí O título Da mensagem Desta semana Quem vê E ouve Fala Como assim? Fica aí Que eu já lhe explico Todos estes Perseveravam Unânimes Em Oração Quem vê E ouve Fala Já voltei Este é o seu programa A Voz da Profecia Aqui na TV Novo Tempo Canal da Esperança E olha Antes de partir Para a mensagem Bíblica Que é o ponto Central De todos os nossos Programas Aqui semanalmente Eu preciso lhe dizer Duas coisinhas Rapidinho Muito importantes A primeira delas Eu tenho tido O prazer De todos os dias Ter uma Pequena Mensagem Bíblica Gravada De cinco minutinhos Apenas E esse material Ele está disponível Para você Caso você queira É claro Como eu disse É uma pequena Meditação Bíblica De cinco minutos Um videozinho Que você pode Receber Todos os dias Diretamente No seu celular Através do WhatsApp Se você quiser A informação Está aí na sua tela É só você entrar Nesse site Do Este Dia com Deus Para que você Possa se cadastrar E assim Você receber Essas mensagens Bíblicas Diárias Que eu tenho Tido o prazer De apresentar Nesse lindo Projeto espiritual Chamado Este Dia com Deus Já milhares E milhares De pessoas Pelo Brasil E pelo mundo Recebem Esse material E compartilham Com os amigos E essas Essas mensagens Esses pequenos vídeos Eles voam Pelo mundo inteiro Aí Abençoando pessoas Levando-as Para o conhecimento De Deus São mensagens Simples Mas feitas Com muito carinho E com muito amor Com a intenção De levar você Para mais pertinho De Jesus Está bem? O outro ponto É um convite Também Que eu quero lhe fazer Nós daqui Da Rede Novo Tempo De Comunicação Fazemos parte Da Igreja Adventista Do Sétimo Dia Eu sei que Muitos e muitos Dos nossos telespectadores Já tem o hábito De frequentar a igreja De buscar a Deus Em oração Ali Em adoração Juntamente com os nossos irmãos Mas se você ainda não foi A uma igreja Adventista E tem nos assistido Aqui na TV Novo Tempo Queremos convidar Para que você possa ir Juntamente com sua família Se você não sabe Onde tem uma igreja Adventista É só entrar nesse site Encontreumaigreja.com.br Assim você vai encontrar Vai descobrir A igreja Adventista Mais próxima de sua casa E vá lá nos visitar A igreja vai receber você Com carinho Com amor Tenho certeza disso E você pode chegar lá E dizer assim Olha eu tenho assistido A Novo Tempo O programa A Voz da Procecia O pastor Gil Sombrito Me convidou Para vir aqui A igreja E se você esquecer O meu nome também Não tem problema Quem sabe você diga assim Olha eu tenho Assistido lá O programa Daquele pastor Lá da Novo Tempo Aquele bonitão E aí os irmãos Nessa hora Inevitavelmente Eles vão saber Que você está falando A meu respeito Tem gente que não se enxerga Tem gente que não se enxerga Olha quer saber de uma coisa Não importa quem lhe convidou O importante é que você vá Não importa se é Gilson Se é Robson Se é Rafael O importante é que você vá A igreja E que você vá A igreja Com seu coração aberto Para adorar a Deus Jesus diz assim Onde dois ou três Se reunirem em meu nome Ali estarei no meio deles Claro que nós podemos Adorar a Deus em casa Sozinhos lá dentro Do nosso quarto Mas há algo especial Quando filhos de Deus Se reúnem Com o mesmo propósito A presença de Deus É real Sua bênção é certa Então eu quero convidar você Para ir à igreja Procure a igreja adventista Mais próxima de sua casa Normalmente os nossos cultos Acontecem sábados Às nove da manhã E domingos e quartas-feiras A partir das sete e trinta da noite Vá E você e os seus queridos Serão lá na igreja Muito bem recebidos O convite está feito Vamos orar então Para nós juntos Estudarmos a palavra do Senhor Pai querido Ilumina-me Senhor E todos que estão orando Comigo agora Para que juntos Nós recebamos E compreendamos Tua mensagem Oramos em nome de Jesus Amém Eu estou pensando Em nosso texto Hoje no livro De Atos dos Apóstolos Esse livro foi escrito Por Lucas O médico Ele Tem o seu livro Com características históricas Que cobrem um período De aproximadamente Trinta anos De história Desde o retorno De Jesus ao céu Quando se despediu Dos seus discípulos E foi elevado ao céu Cerca de quarenta dias Após a ressurreição dele Até que o apóstolo Paulo Chegou a Roma Que era naqueles dias Considerada A capital do mundo Então o livro De Atos dos Apóstolos Cobre esse período De cerca de trinta anos Da ascensão De Jesus ao céu Até a chegada De Paulo A Roma A capital do mundo Naquela época O livro De Atos dos Apóstolos Tem como tema A sequência Do ministério De Cristo Através da atuação Do Espírito Santo Usando os apóstolos E a igreja primitiva A igreja apostólica Essa é a razão Porque alguns afirmam Que esse livro De Atos dos Apóstolos Poderia também Muito bem ser chamado De Atos do Espírito Santo Porque como eu disse A gente vê claramente No livro Que o Espírito Santo Cujo Assim Cuja manifestação É apresentada Logo no início Do livro O Espírito Santo Ao longo de todos Esses trinta anos De história Usando Os apóstolos De Cristo E a igreja Para que o ministério Do Senhor Jesus Pudesse Prosseguir Vamos começar Logo Do começo Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versos Vamos ler aqui Primeiramente Versos 1 a 3 Na minha Bíblia Está escrito assim Escrevi o primeiro livro Ó Teófilo Relatando todas as coisas Que Jesus começou a fazer E a ensinar Até o dia Em que foi elevado Às alturas Depois de haver dado Mandamentos Por meio do Espírito Santo Aos apóstolos Que tinha escolhido Depois de ter padecido Jesus se apresentou Vivo A seus apóstolos Com muitas provas Incontestáveis Aparecendo-lhes Durante 40 dias E falando das coisas Relacionadas Com o reino De Deus Lucas diz assim Escrevi o primeiro livro Ó Teófilo Quando ele fala Do primeiro livro Está se referindo Ao seu evangelho O terceiro evangelho Na ordem Mateus Marcos Lucas E depois vem João Então Lucas Aqui está se referindo Ao primeiro livro Que ele escreveu Que é o evangelho De Lucas E ele está dedicando Aqui Referindo-se Primeiramente A esse Homem Chamado Teófilo Teófilo Ele era um Converso ao cristianismo Um gentil Um romano Ou seja Um não judeu E ele se Converteu ao cristianismo E ele era Um alto Oficial Do governo Romano Então Lucas Diz que Ele relatou Todas as coisas Que Jesus Passou a ensinar Até o dia Em que Jesus Foi elevado Às alturas E Depois de haver Dado mandamentos Por meio do Espírito Santo Aos apóstolos Que tinha escolhido E Lucas Diz que Jesus Depois de ter padecido Depois de ter sido Crucificado Ele se apresentou Vivo Porque ele Ressuscitou De maneira gloriosa E muitas provas Incontestáveis Da sua Ressurreição Foram dadas Aparecendo Durante Quarenta Dias E falando Das coisas Relativas Ao reino De Deus Durante Ou ao longo De quarenta Dias Jesus Jesus Apareceu Em diversos Momentos Para os apóstolos Depois que ele Havia ressustado E como diz Lucas Aqui falando A respeito Das coisas Relacionadas Ao reino De Deus Jesus Nesse período De quarenta Dias Quando apareceu Diversas vezes Ele falou Da missão Dos apóstolos Explicou As profecias Especialmente Relativas A ele mesmo Falou Sobre O valor E a importância Do batismo O poder Do Espírito Santo Que os apóstolos Receberiam Para cumprir A missão De pregar o evangelho E no verso 4 Está escrito assim E comendo com eles Deu-lhes essa ordem Não se afastem De Jerusalém Mas esperem A promessa Do pai A qual Vocês ouviram De mim Verso 5 Porque João Na verdade Batizou com água Mas vocês serão Batizados Com o Espírito Santo Dentro de Poucos dias Jesus disse Aos apóstolos Pouco antes De voltar Para o céu Não se afastem De Jerusalém Permaneçam aqui Até que do alto Vocês recebam O poder Não se afastem De Jerusalém Mas esperem A promessa Do pai A promessa Que o pai Havia feito De que ele enviaria O Espírito Santo Para capacitá-los No cumprimento Da missão E Jesus diz Porque João Batizou com água Mas vocês serão Batizados Com o Espírito Santo Dentro de Poucos dias A missão Que eles tinham Pela frente A missão Que eles deviam Realizar Seria realizada Pelo poder Do Espírito Santo E não Pelo poder Humano Aqui mesmo Em Atos dos Apóstolos No capítulo 1 Agora no verso 8 Jesus disse assim Mas vocês receberão Poder Ao descer sobre vocês O Espírito Santo E serão Minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins Da terra Jesus disse Antes de voltar Para o céu Permaneçam em Jerusalém Vocês vão receber Poder Para cumprir A missão A missão De anunciar O Evangelho A todas as partes Do mundo Vocês receberão Poder Ao descer Sobre vocês Espírito Santo E vocês serão Minhas testemunhas Em Jerusalém Toda a Judéia Samaria E até os confins Do mundo Até os confins Da terra E então Lucas diz Que Jesus Voltou para o céu Os apóstolos Ficaram olhando Para cima E dois anjos Apareceram E disseram assim Homens da Galileia Porque vocês Estão olhando Para cima Esse mesmo Jesus Que vocês viram subir Vocês verão descer Do mesmo modo Como vocês O viram subir Esse Jesus Que foi elevado Do meio de vocês Para o céu Virá do mesmo modo Como vocês O viram subir A segunda vinda De Cristo Será visível Audível Gloriosa E majestosa Mas até que Cristo venha Ele deixou uma missão Para os seus apóstolos Para os seus discípulos Para a sua igreja Para todos os seus Seguidores E essa bendita missão Dada aos apóstolos Também é dada A você E a mim Eu leio agora Atos dos apóstolos Capítulo 1 A partir do verso 12 Está escrito assim Então os apóstolos Voltaram do monte Das oliveiras Para Jerusalém A distância até a cidade É de cerca de um quilômetro Quando entraram na cidade Subiram para o cenáculo Onde se reuniam Pedro João Tiago André Filipe Tomé Bartolomeu Mateus Tiago Filho de Alfeu Simão Zelote E Judas Filho de Tadeu Aliás Filho de Tiago E no verso 14 Todos esses Perseveravam Unânimes Em oração Com as mulheres Com Maria Mãe de Jesus E com os irmãos dele Eu quero aqui Ressaltar o fato De que Depois que Cristo Voltou para o céu E os anjos Confortaram os apóstolos Dizendo que Do mesmo jeito Que eles viram Jesus subir Eles viriam Jesus um dia Descer Do mesmo jeito Que ele foi para o céu Um dia ele voltaria A terra Para buscar os seus filhos Para nos dar o direito E o privilégio Da vida eterna Então depois que eles tiveram Essa experiência linda De despedida de Cristo E confortados pelos anjos Está escrito que Eles voltaram a Jerusalém E então eles Entraram na cidade E subiram para o cenáculo Que era um salão De uma casa particular Onde eles poderiam Ficar ali reservados Reservados com que intenção O texto diz Todos esses Perseveravam Unânimes em Oração Todos estes Perseveravam Unânimes em Oração Eles decidiram Seguir o exemplo De Jesus Quantas vezes Eles viram Cristo Em seus momentos De oração Jogando-se Nos braços do Pai Clamando pelo poder Do Pai Para cumprir A sua missão Agora os apóstolos Estavam fazendo A mesma coisa Eles estavam Reunidos em oração Tendo a oração Como uma necessidade E ao mesmo tempo Um privilégio Nesse momento Eles estavam Buscando unidade Companheirismo Fraternidade Os apóstolos Confessavam Seus pecados A Deus Clamavam Por sua compaixão E misericórdia E pediam a Deus Em suas orações Poder O poder prometido Do Espírito Santo Para que viesse Sobre eles Afim de capacita-los Para cumprir A missão Não mais disputas Porém unidade Clamando pelo perdão E pelo cumprimento Da promessa Oh, que coisa linda Quando a igreja de Deus Decide viver assim Unida em oração Em fraternidade Confessando Seus pecados A Deus E clamando Pelo batismo Do Espírito Santo E olha só No verso seguinte Verso 15 Está escrito Naqueles dias Pedro se levantou No meio dos irmãos Que formavam Um grupo De mais ou menos 120 pessoas E disse Irmãos Era necessário Que se cumprisse A escritura Que o Espírito Santo Predisse Pela boca de Davi A respeito de Judas Que foi o guia Daqueles Que prenderam Jesus Observe aqui O detalhe Que eu quero insistir Com você Primeiro Os apóstolos Estão Perseverando Em oração A oração Para eles Torna-se Uma necessidade E um privilégio Eles não sabem Mais viver Sem orar Eles aprenderam Com o exemplo De Cristo Que para cumprir A missão É preciso a oração Segundo ponto Os apóstolos Estão estudando As escrituras Eles decidiram Fazer das escrituras É claro Até ali Até aquele momento Eles tinham apenas O antigo testamento Mas toda a palavra De Deus É inspirada Como diz Paulo Não importa Se é o antigo Ou se é o novo testamento Do Gênesis Ao apocalipse Toda a palavra De Deus Foi inspirada Por Deus E deve ser Nossa regra De fé e prática Como foi Como era Para os apóstolos Você observa Você compreende A igreja Está unida Em oração A igreja Está estudando A palavra E procurando Compreender A palavra E agora No capítulo 2 De Atos Você conhece Está escrito Ao cumprir Se o dia De Pentecostes Estavam todos Reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Impetuoso E encheu Toda a casa Onde estavam Reunidos E apareceram Verso 3 Distribuídas Entre eles Línguas Como que de fogo As quais Pousaram Sobre cada um Deles Verso 4 Todos ficaram Cheios do Espírito Santo E começaram A falar Em outras línguas Segundo o Espírito Santo Lhes concedia Que falassem Uau Isso é extraordinário Quando a igreja Está reunida Em oração Estudando a palavra Em unidade O Espírito Santo Diz Está escrito Veio sobre eles Um vento Impetuoso Sobre toda aquela casa E apareceram línguas Como que línguas De fogo Pousando Sobre cada um deles Ora que Que coisa extraordinária Como o Espírito Santo Veio sobre os apóstolos De um jeito visível Audível Lindo demais Inesperado E aí diz a Bíblia Que Essas línguas de fogo Pousaram Sobre cada um deles E todos Ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Em outras línguas Segundo o Espírito Tudo lhes concedia Que falassem E se você seguir Aqui na leitura Você vai ver Que quando os apóstolos Começaram a pregar Em outras línguas As pessoas Que estavam reunidas Em Jerusalém Para a festa De Pentecostes Compreendiam O que eles Estavam falando Os apóstolos Que mal sabiam Falar o idioma Deles Porque eram Pessoas simples Começaram a pregar Em outros idiomas Em outras línguas Os que não entendiam Diziam assim Ora Será que esses homens Estão embriagados Porque eles estão Falando umas coisas Que a gente não entende Mas os que entendiam Diziam assim Como podem Esses homens galileus Como eles podem falar Em nosso próprio idioma materno A respeito das grandezas de Deus Sim Cada um deles Falava numa língua diferente E pessoas de diferentes Nacionalidades Que estavam ali Reunidas em Jerusalém Foram compreendendo De acordo com o seu idioma O que estava sendo pregado E Pedro e os demais apóstolos Está escrito Eles pregaram com poder Verso 14 Então Pedro se levantou Junto com os onze E erguendo a voz Dirigiu-se a multidão Nesses termos E aí eles dizem Olha O que está acontecendo aqui hoje É o cumprimento De uma promessa Feita por Deus Desde o tempo Do profeta Joel De que o Espírito Santo Veria E capacitaria O povo de Deus Para anunciar A mensagem do céu É o cumprimento Da palavra de Deus É a profecia É a profecia Que está se cumprindo E aí Pedro e os demais apóstolos Passam a falar Respeito de Jesus Ele diz Aqueles que vocês Crucificaram Aquele que vocês Crucificaram Porém Deus Ressuscitou Dos mortos A salvação Está nele Está unicamente nele E o texto bíblico Diz Verso 37 Quando ouviram isso Ficaram muito Comovidos E perguntaram A Pedro e os demais Apóstolos Que faremos Irmãos A mensagem Foi compreendida E tocou O coração Daqueles homens E mulheres De diferentes Nacionalidades Diferentes Idiomas Que ouviram Os diferentes Apóstolos Apresentando Todos A mensagem Que tinha O mesmo Propósito Levá-los A compreensão De que Jesus Cristo Era É e para sempre Será o Filho De Deus E quando eles Ouviram o sermão Eles disseram Assim E agora o que nós faremos Estavam tocados Pelo poder Do Espírito Santo Que usava Naquele instante Os apóstolos E aí está escrito Que Pedro respondeu Arrependam-se E cada um de vocês Seja batizado Em nome de Jesus Para o perdão Dos seus pecados E vocês também Receberão O Espírito Santo E naquele dia Quase Três mil Pessoas Foram Batizadas Que extraordinário Hein Jesus Jesus prometeu A igreja Ainda que pequenininha Cerca de 120 pessoas Apenas A igreja Se reuniu Em oração Estudo Da palavra E uma busca Verdadeira Do Espírito Santo E o Espírito Santo Desceu sobre eles E os capacitou Para pregar Ao ponto De eles conseguirem Falar em outros idiomas Outras línguas Línguas Que eles nunca tinham Aprendido Ou estudado Glorificado Glorificado Seja o nome De Deus Naquele dia Quase três mil Pessoas Foram Batizadas E agora Estou pensando Aqui no conteúdo Do capítulo Três de Atos É dito Que Pedro e João Certo dia Entravam no templo Afim de participarem De um culto De oração No meio Da tarde Quando um homem Aleijado Pediu aos apóstolos Uma esmola Uma doação Uma ajuda Você conhece A história Então está escrito Que Pedro parou Olhou para o aleijadinho A porta do templo E disse assim Moço Olha para nós As pessoas Com deficiência Geralmente não olhavam Nos olhos dos outros Porque se sentiam Condenadas por Deus Se achavam indignas Havia um pensamento De que Toda deficiência Era fruto do pecado Da pessoa Ou dos pais dela Então os deficientes Normalmente ficavam De cabeça baixa E ele pediu uma esmola E Pedro parou E disse assim Olha para nós E o moço olhou E aqui Lucas diz No livro de Atos Que o moço olhou E olhou na esperança De ganhar uma boa esmola Porque geralmente Quem dá atenção Para um esmolé Para um mendigo Está bem intencionado E o rapaz Era aleijado Mas não era bobo Ele imaginou Certamente vai me ajudar Porque parou Pediu para olhar Para ele E Pedro disse assim Eu não tenho Prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu lhe dou Em nome de Jesus O Nazareno Levante-se E ande Que palavras hein Eu não tenho Prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu lhe dou Em nome de Jesus Cristo Levante-se E ande Talvez quando Pedro disse assim Eu não tenho Prata nem ouro O aleijadinho Ficou triste Talvez pensou assim Ah Se não tem Prata nem ouro O que mais Poderá ter Para me ajudar Nós vivemos Num mundo Tão triste Tão miserável Que até parece Que quem não tem Prata nem ouro Não tem mais nada Que tenha valor Vivemos num mundo Onde se valoriza O ter E não o ser Pedro disse Eu não tenho Prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu lhe dou Em nome de Jesus Levante-se E ande E olha Ainda mais bonitas Do que estas palavras Ou Ou mais Mais encantador Do que palavras Tão bonitas Foi o ato De Pedro De se abaixar Segurar a mão Do aleijado E erguê-lo Quanta fé Imagine se Pedro Levanta esse homem Com força Solta Ele cai no chão E se machuca Pedro tinha certeza De que Jesus Estava agindo ali Por meio dele Então Pedro Não só falou Ele segurou Na mão do aleijado E o ergueu E a Bíblia diz Que nessa hora Pelo poder de Deus O homem foi Completamente curado Eu não tenho Prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu lhe dou Em nome de Jesus Levante-se E ande Uma vez ouvi alguém Dizer algo Que me fez pensar E me deixou triste Disse assim Hoje A igreja Não pode mais dizer Que nós não temos Prata nem ouro Porque nós temos O que os apóstolos Não tinham Mas nós não temos O que eles tinham Isso é triste Não é Temos recursos Mas muitas vezes Não temos O poder Do Espírito Santo Como aqueles homens Pobres Tiveram E porque tiveram Esse poder Porque eles Se humilharam Em oração Em estudo Da palavra Na busca Do Espírito Santo Depois que Pedro e João Pelo poder de Deus Curaram esse homem Na sequência Que está escrito Que muitas pessoas Se reuniram Em torno deles Impressionados Com o milagre E Pedro disse assim Ei, ei Parem de olhar Para nós Como se houvesse Algum poder em nós Esse homem Que vocês estão vendo aqui Que foi curado Ele foi curado Pelo poder de Jesus Cristo Sim Não por nenhum Poder nosso Não por nenhuma Obra nossa Mas pela fé No nome de Jesus Verso 16 É que esse mesmo nome Fortaleceu a este homem Que vocês estão vendo E bem conhecem Sim A fé que vem Por meio de Jesus Deu a este homem Saúde perfeita Na presença De todos Vocês Arrependam-se Disse Pedro Dos seus pecados De terem traído E desprezado Jesus E vocês também Serão perdoados E abençoados E olha aqui um detalhe Já partindo agora Por capítulo 4 De Atos Quando Pedro e João Estavam pregando Aquelas pessoas Que se reuniram Em torno deles Após o milagre Está escrito que Capítulo 4 Verso 1 Enquanto Pedro e João Enquanto Pedro e João Ainda falavam ao povo Chegaram os sacerdotes O capitão do templo E os saduceus Está escrito Que eles estavam Ressentidos Porque os apóstolos Ensinavam o povo E anunciavam em Jesus A ressurreição Dentre os mortos Verso 3 Prenderam Pedro e João E os recolheram Ao cárcere Até o dia seguinte Pois já era tarde Os apóstolos Foram presos Porque estavam Ensinando as pessoas A respeito de Jesus Cristo De que ele Ressuscitou dos mortos Realizando milagres Pelo poder do Espírito Santo Mas olha Quando estavam presos ali É dito que no dia seguinte Várias autoridades Religiosas Se reuniram em Jerusalém E colocaram Pedro e João Bem no meio deles E um dos líderes Disse assim Com que autoridade Vocês fizeram essas coisas Tem feito essas mensagens Esses sermões E realizado esses milagres Em nome de quem Com que autoridade Olha que oportunidade boa Então está escrito Que os apóstolos disseram Nós temos feito tudo isso Em nome de Jesus Cristo Aquele que vocês crucificaram Porém Deus o exaltou Deus o ressuscitou Nós temos feito tudo isso Em nome de Jesus Cristo A pedra Que vocês construtores Rejeitaram Porém Deus colocou Como pedra angular E aqui no verso 14 Aliás Ainda no verso 12 João Pedro diz assim E não há salvação Em nenhum outro Porque debaixo do céu Não existe nenhum outro Nome dado entre os homens Pelo qual importa Que nós sejamos salvos Oh sim A salvação está em Jesus Cristo É no nome dele E pelo poder dele Que nós temos pregado Essas mensagens E feito essas coisas E no verso 13 Está escrito Ao verem a ousadia De Pedro e João Sabendo que eram Homens iletrados E incultos Ficaram admirados E reconheceram Que eles haviam Estado com Jesus Isso me encanta Ao verem a ousadia E a intrepidez De Pedro e João Sabendo que eram Homens iletrados E incultos Aqueles líderes Religiosos De Israel Ficaram admirados E eles reconheceram Que aqueles homens Haviam estado com Jesus Sabe por quê? Porque eles eram Parecidos com Jesus Na forma de pensar Na forma de falar De argumentar De pregar Pedro e João Revelavam A bondade de Jesus E ao mesmo tempo A firmeza do Senhor Eles falavam Com a autoridade Dada por Cristo Então aqueles inimigos Da igreja Reconheceram Que esses homens Simples e letrados Incultos Haviam estado com Jesus E aí eles mandaram Pedro e João Sair da reunião Ali do conselho Do tribunal E discutiram Entre eles O que fariam Com os apóstolos E algum deles Disse assim É inegável O que eles Têm feito O milagre O povo está aí O povo viu O que faremos agora E com o coração Endurecido para Deus Eles disseram Vamos Ameaçá-los E soltá-los Nós não podemos Matá-los Pelo menos por enquanto Porque senão O povo vai se voltar Contra nós Vamos ameaçá-los E matá-los E soltá-los Então eles chamaram De volta Pedro e João E disseram assim Olha Nós decidimos Que a partir de hoje Vocês não vão mais Falar sobre Jesus Cristo Vocês não vão mais Fazer essas pregações Que vocês fazem Esses milagres Que vocês têm feito Está decidido Vocês compreenderam isso? Eu quero terminar Lendo isso aqui Verso 20 Verso 20 Olha a resposta De Pedro e João A partir do verso 19 Mas Pedro e João Responderam Os senhores mesmos Por isso o título Do sermão de hoje Quem vê E ouve Fala É como se os apóstolos Disseram assim Vocês Dissessem assim Vocês poderiam pedir Para nós nos calarmos Antes de nós O termos encontrado Se nós não o tivéssemos visto Como ele amou as pessoas E as tratou com dignidade E as perdoou Vocês poderiam pedir Para a gente se calar Se nós Não o tivéssemos visto Agonizando na cruz E ainda assim Perdoando seus inimigos Vocês poderiam pedir Para a gente se calar Se nós não o tivéssemos visto Depois da ressurreição Vocês poderiam pedir Para a gente se calar Se nós não tivéssemos visto No dia quando ele subiu Para o Pai Mas antes disse Que nós receberíamos O Espírito Santo Para fazer o que temos feito Vocês podiam pedir Para a gente se calar Mas agora não dá mais Nós não vamos nos calar Não podemos nos calar Depois das coisas Que nós vimos E ouvimos Depois que você tem Um encontro real Com o Senhor E pela fé Você o vê Pela fé E por meio Da sua palavra Você ouve o Senhor Você tem seu encontro Real com Ele E sabe que Dele está recebendo A missão De viver E pregar o Evangelho Não há mais Como você se calar Podem nos perseguir Podem nos criticar Podem nos desprezar Podem nos chamar De alienados Até retardados Mas nós vamos continuar Falando do que vimos E do que nós ouvimos Porque depois que você Se encontra com Jesus Cristo passa a ser A razão da sua vida O melhor que há Para você Talvez você conheça A história dos apóstolos Dos doze apóstolos De Cristo Exceto o João Que teve morte natural Morreu velhinho E Judas Iscariotes Que acabou se matando Porque se afastou De Deus Todos os outros Dez apóstolos Eles foram assassinados Por causa do Evangelho Tiago, Matias e Paulo Foram decapitados Pedro e André Foram crucificados Judas Tadeu Foi cravado de flechas Bartolomeu Foi esfolado vivo Mateus Foi morto à espada Lucas O autor desse livro Foi enforcado Tiago Filho de Alfeu Foi lançado do pináculo Do templo Estevão Foi apedrejado Marcos foi arrastado Até a morte Mas creia Nenhum destes homens Mesmo em face da morte Deixou de falar Das coisas que eles viram E que eles ouviram Porque quem vê E ouve Fala E creia Meu amigo Minha amiga Há muita gente Nesse mundo Precisando ouvir Nossa fala Receber Essa mensagem Você que tem Tido o privilégio De pela fé Ver a Deus Ouvir a Deus E sabe E sabe que recebeu O chamado De Deus Para segui-lo Lembre-se Você não é apenas Um discípulo Você também é chamado Para ser um apóstolo O apóstolo É o enviado Todos nós Filhos de Deus Somos enviados A pregar o evangelho Isso para nós Não é apenas um dever Isso para nós É um grandioso Privilégio Compartilhar o evangelho Com pessoas Que estão sedentas De Deus Você dirá Pastor Mas tem tanta gente Que não quer saber É verdade Mas tem gente Que quer saber Tem gente Que precisa saber Tem gente Que está buscando O evangelho Usando as palavras De Davi No salmo Como terra seca Anseia por água Tem muita gente Por aí Desejando ardentemente A palavra de Deus Eu gosto De um texto De Ellen White Que está no livro Serviço Cristão Página 57 Ela diz assim Em todo o mundo Homens e mulheres Olham atentamente Para o céu De pessoas desejosas De luz De graça Do Espírito Santo Sobem orações Lágrimas Indagações Muitos estão No limiar do reino Esperando somente Serem recolhidos Muitos estão No limiar Na beiradinha do reino Junto a porta do reino Esperando somente Serem chamadas Para dentro Deus abençoe você Quem vê e ouve Fala Que Deus use você Para falar do evangelho Para anunciar Sua santa palavra Tanto pelo seu exemplo Como por suas palavras Por sua instrução Por sua orientação O quarteto já está pronto Para cantar Já é hora de chamá-los Ouça agora Arautos do rei Venha servir Deus nos chama Para servir O seu nome Proclamar Levando o evangelho A cada bairro A cada lar Procura homens De valor De fé e comunhão De coração De coração repleto Do puro amor Cristão Deus não precisa De alguém De intelecto Incomum E nem está Buscando alguém Só para ser Mais um Embora chame a muitos Bem poucos Querem vir Venha então Você Servir Venha com coragem Amor e compaixão Cheio de bondade E santa convicção E santa convicção Sem temer a morte Se Cristo Liberti Venha então Você Servir Deus chama aqueles filhos Que um dia Transformou E quer mostrar ao mundo Que a verdade Triunfou São poucos Não são muitos Mas são cheios De poder Junto a esses Eles quer você Venha com coragem Amor e compaixão Cheio de bondade E santa convicção Sem temer a morte Sem temer a morte Se Cristo Liberti Venha então Você Servir Venha com coragem Amor e compaixão Amor e compaixão Amor e compaixão Cheio de bondade Amor e compaixão Amor e compaixão Com uma terra Amor e compaixão Que uma terra venha então você servir, venha então você servir. Eu gosto muito dessa canção, música forte, música linda, que nos chama para servirmos ao Senhor, não iludidos, pensando que a vida dos apóstolos, dos que são enviados por Deus, seja uma vida fácil, mas sabendo que no meio das dificuldades da caminhada o Senhor está conosco e é um privilégio fazer a obra de Deus, ainda que muitas vezes essa obra seja difícil, pelo fato de vivermos num mundo de pecado, estamos chamando pecadores à santidade, o que eles naturalmente não querem, mas a despeito das dificuldades dessa obra, essa obra é do Senhor e Ele está à nossa frente e como é maravilhoso quando a gente vê pessoas sendo alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho, como é bom saber que Deus nos usa para essa obra. Eu quero antes da oração ler o texto que está aqui no Salmo 51, versos 12 e 13. Davi diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o Espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Restitui-me, Senhor, diz Davi, a alegria da tua salvação, me ajude, Senhor, a ter prazer nos teus caminhos, a me alegrar no Senhor e com a certeza de que o Senhor tem salvação para mim, de que os meus pecados estão perdoados. E aí Davi diz assim, sustenta-me com o Espírito voluntário e olha o resultado, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. ensinar aos pecadores os caminhos do Senhor, isso é uma honra que Deus concede a mim e a você e a todos nós que somos seus filhos e fazemos parte do seu povo, isso é mais do que um dever, isso é um direito, isso é um privilégio e como é maravilhoso quando a gente vê pecadores se convertendo ao Senhor. em nome de Jesus, continue falando por sua vida e por suas palavras, porque quem vê e ouve e fala, quem tem experiência com Deus, compartilha Deus com seus semelhantes, vive esse privilégio, não abra mão desse direito que Deus lhe deu e que ele use você para a glória dele, vamos orar, Pai querido, seja glorificado o teu nome, Senhor. pelo privilégio que nos concedes de anunciarmos tua palavra, Senhor, que o teu Espírito vive em nós, que teu Espírito nos leve a uma vida de oração e de estudo da palavra e também de testemunho, Senhor, para que através do nosso exemplo e das nossas palavras as pessoas se convertam a ti, que nós tenhamos alegria de ver pecadores se rendendo ao Senhor, para que tenham a vida transformada e a nossa oração, Pai, com gratidão em Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Vamos para frente. Deus tem uma missão para mim, Ele tem uma missão para você, todo aquele que se converte verdadeiramente ao Senhor, de alguma forma, por Deus, é usado para a glória dEle, a fim de que pecadores se convertam ao Senhor. Assim terminamos mais um programa A Voz da Profecia. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Amém.